Os carros apreendidos já ocupam o gramado e olha que não tem nenhum ano que a Central de Flagrantes foi inaugurada. Do outro lado, mais um espaço que deveria ser usado como estacionamento para funcionários e visitantes está cheio de motos se estragando, sem nenhuma cobertura. Os mais de 200 veículos têm relação com algum tipo de crime, como roubo, receptação. A lei permite que os que são de origem do tráfico podem ser usados pela polícia. Já os outros, a legislação dificulta até que sejam leiloados. A gente precisa aguardar um desfecho do processo. A gente precisa aguardar que esse procedimento judicial seja concluído para que então seja dada uma destinação a esse veículo. O delegado titular da Central de Flagrantes explica que cada um deveria ser recolhido pela delegacia responsável pelo inquérito, mas em todas não tem espaço. E quando o processo vai para o judiciário, a situação se repete. Eu encaminho o inquérito policial. O delegado tinha a obrigação de levar. Não tem como exigir dele levar esse veículo para o DP. Os nossos DPs não foram construídos para receber e não tem pátio para receber esse tanto veículo. O que tem pátio já está superlotado. Só que a Central de Flagrantes não vai conseguir continuar recebendo veículos por muito mais tempo. O estacionamento está tão sendo tratado como depósito que até postes estão sendo colocados aqui. Outro grande problema é que as seguradoras não se preocupam em retirar os veículos que foram liberados. Isso porque não é cobrada nenhuma taxa de estadia. Ainda não se sabe quando, mas há uma negociação para se conseguir uma área em parceria com o Detran para ser um depósito de verdade. A Polícia Civil já começou algumas tratativas com o Detran. Primeiro através da Delegacia Estadual de Repressão a Furto e Roubo de Veículos. Hoje já no âmbito da diretoria. Para que a gente consiga um terreno em Aparecida de Goiânia. E esse terreno vai ser destinado a receber esses veículos. Enquanto isso, carros que beiram os 100 mil reais ficam desvalorizando e prejudicando o trabalho dos policiais. Dois deles ficam exclusivamente para organizar, conferir, se ninguém roubou alguma peça e por aí vai. Para o delegado, deveria haver uma mudança na legislação para que não desvalorizassem e nem atrapalhassem o trabalho da polícia, já que até as viaturas estão com dificuldade de circular no estacionamento. Defenderia a ideia que em determinado tempo, se o processo não fosse concluído, não fosse concluído, que fosse lavado a leilão e esse dinheiro depositado na conta do judiciário.